Este terceiro bloco começa com uma boa notícia para os valadarenses e os moradores da região leste. Foi aprovada a habilitação definitiva de 18 leitos de UTI geral adulto tipo 2 no hospital municipal pelo sistema de apoio à implementação de políticas em saúde do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde. A gente conversa novamente ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes desse assunto. Miguel. Exatamente, Saulo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela administração de governador Valadares. E vale lembrar que o hospital atende 51 municípios da macro região de saúde leste. E com a habilitação destes 18 leitos, agora vai reduzir o déficit de leitos de UTI adulta na região. E olha só, antes o hospital contava apenas com 8 leitos, agora com mais 18 somam 26 leitos. E além disso, a unidade também conta com 21 leitos de UTI neonatal e 12 leitos pediátricos que atendem crianças de 0 a 12 anos. Olha só, e a Secretaria Municipal de Saúde e de Governador Valadares também comemora. Porque agora todos os leitos, tanto de UTI pediátrica quanto os leitos adultos, estão 100% habilitados. O credenciamento acontece o seguinte, após a pasta atender todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde. Alguns deles são adequação física e também adequação de equipamentos modernos. E com isso agora, a pasta precisou cumprir todos estes requisitos. E a homologação, uma portaria é publicada no Diário Oficial da União, informando a habilitação dos leitos. Notícia boa para Valadares e região, Saulo. Verdade, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você. Um bom descanso e até amanhã.